Fui conhecer o Estatuto da Paraíba Fui a Tambaú, foi que praia boa Campina Grande é uma beleza Deixei a minha neve lá em João Pessoa Quero mais, quero mais Se não, eu quero mais Quero mais, quero mais Se não, eu quero mais Meu pé de uva, só bota uva Meu pé de rosa, só brota rosa A menina, pra ser bonita Quando ela nasce, já é formosa Oh moreninha, você é tão bonitinha Engraçadinha, quero casar com você Saí de casa, deixe meu Tempo engordado, amanhã eu vou Quero casar com você Ai, 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 meu Deus O que é que eu vou fazer? Aonde eu vou pegar? Pra meu bem beber Ai, 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 meu Deus O que é que eu vou fazer? Aonde eu vou pegar? Aonde eu vou pegar? Aonde eu vou pegar? Da graxa, da ciranda, também é de primeira No bairro Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Pereira Também é de primeira No bairro Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Pereira Roberto Carlos é o rei do iêêê Jamelão canta no samba, faz o mundo estremecer Roberto Carlos é o rei do iêêêê Jamelão canta no samba, faz o mundo estremecer Barra, da ciranda, também é de primeira No bairro Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Pereira Quero mais, quero mais, ciranda eu quero mais Quero mais, quero mais, ciranda eu quero mais Eu dei um trago do cigarro americano Quase é o outro babando Pro lado que o vento dá Eu dei um trago do cigarro americano Quase é o outro babando Pro lado que o vento dá Quero mais, quero mais, ciranda eu quero mais Quero mais, quero mais, ciranda eu quero mais Oh, ciradeiro, ciradeiro, oh A pedra do teu anel briga mais do que o sol Oh, ciradeiro, oh ciradeiro, oh ciradeiro, oh A pedra do teu anel briga mais do que o sol Lia, oh lia, oh lia, oh lia, oh lia Vem pra ciranda dançar Mas eu só sei Que lia é minha Só lia Quem sabe amar hoje